Bom, vamo lá. Demo do Resident Evil 8. Tá em desenvolvimento, algumas funcionalidades ou aspectos do game podem não funcionar como esperado. Ah, olha só. É, não vai ter português, né gente? Tem francês, né? Eu entenderia. Mas vocês não, então... Vamos deixar em inglês mesmo. Tô de bola. Com certeza a versão final vai ter português, né gente? Mas... Na demo aqui não tem. Tá. Vambora. Uma demo visual. Mostrar o poder do Play 5. Escape the dungeon. Ok. Bonito. Olha essa carne podre. Não posso ver meus pés. Examinar. Cedaço de papel, tá. Ahn... Ahn... Você tem que sair dessa cela. Ahn... Encontre uma maneira... Ahn... E use suas mãos ou o joelho se você precisar. Ahn... Então procure por algo que você vai precisar pra escapar. Procure por uma coisa específica inclusive, pelo que ele deu a entender. Vai estar escondida. Onde você menos... Suspeita. Enfiada no sangue. Ahn... Depois que você sair da... Dessa dungeon você tem que... Você provavelmente vai se encontrar em um quarto. Ahn... Ahn... A porta lá não vai te levar para a salvação. A luz irá te levar para o caminho correto. Você vai... É... Alcançar um... Um... Um beco sem saída, mas não desista. Deve haver uma maneira para prosseguir escondida em algum lugar. Uma vez que você encontrar uma escada, essa é a única maneira de subir. Mas cuidado, não deixem eles te ver. Ahn... Eu... Planejo... A minha escapada... Essa noite. E rezo para que você consiga... Sair vivo. No caso viva né? Porque acho que a gente é uma mulher aqui. Calma, mas eu já esqueci tudo. Primeiro eu tenho que sair dessa... Dessa cela. Tá, tem que achar uma maneira de sair. Usando minhas mãos. E joelhos se necessário. Ahn... Depois eu preciso de mais uma outra coisa. Para escapar. Que vai estar escondida em algum lugar. Provavelmente envolvendo sangue. Um lugar que não é muito suspeito. Aí uma vez que eu sair eu vou estar num quarto. Aí vai ter uma porta que não me leva para a salvação. Eu tenho que seguir a luz. Vai me levar para o caminho correto. Aí eu vou bater num beco sem saída. Mas não é para eu desistir. Porque vai ter uma maneira de prosseguir escondida em algum lugar. Aí eu vou encontrar uma escada. Só que eu tenho que subir ela com cautela. Para ninguém me ver. É isso chat. Entenderam? Não. Tem nada aqui. Tá bom. Tá, deixa eu ver. Eu não consigo fazer nada. B não pula. Y abre isso aqui. A não pula. R1, R1 não faz nada. Eu abaixo. Ok. Ah, achei. Ok. Tá. Porra. Na cela essa aqui. Algum item aqui. Aparentemente não. Não. A parada do sangue é depois que eu escapar né. Então eu acho que aqui ainda não tem nada para eu pegar. Tem um input lag quando eu mando girar a câmera. Não sei se é alguma configura. Não sei se é alguma configura ou se é assim mesmo mano. Eu to sentindo um input lag. Examinar. Não. Preciso de um outro item. Não. Preciso de um outro item. Aqui abre. Ah tá. Aqui é a cela aqui. Não. Não é a cela que eu tava. Eita. Tem ratos. Tô ouvindo ratos. Tem nada. Ah, é grandinho o lugar. Eita. Uma senhora. Morta. Coitada. Help me brother. Ixi. Acho que é tarde demais. Caralho. Olha essas cadeiras mano. Meu Deus. Imagina sentar numa cadeira dessa chat. Tô de boa. Caralho. Altos bagulho de tortura. Cabulosíssimos. Mano. Tem susto nisso aqui. Eu vou tomar susto. Eu to muito de boa. Eu não quero tomar susto. Já tomei um monte. Tá trancado. Aqui. Eu já tinha entrado. Não sei. Acho que não. Tem que dar uma jeito de entrar aqui. Eu tenho que achar algum item pra me fazer entrar ali. Aqui ó. Examinário. Ahn. Medicinas para manter a saúde. Fove stock alive. O look vai estar onde eu menos esperar né. No sangue. Que sangue cara. Nossa. Esse fove tá me tiltando. Olha. Que delícia. Será que era isso que eu comia? Ou é ai que eu cagava. É ai que eu cagava né. Ó. Vamos voltar lá. Eu não consigo chegar desse lado aqui. Por lá. Deixa eu ver. Aparentemente não. Só se tivesse que dar toda a volta. As portas fecham sozinhas mesmo. Não sei bem que ele abre isso aqui. Isso daqui é bug né. Eu aperto o X e ele abre o negócio. Porque o que abre isso ai é o triângulo. Mano. Tem uns barulhos muito cabulosos acontecendo na distância. Ah. Eu não tinha entrado aqui ó. Ah não. Eu tinha entrado aqui. Como é que eu... Não. Não. Não tinha entrado aqui. A mulher caiu. Olha. Ela não tava assim. Tava nas costas dela. Nossa senhora. É a mesma cela dela só que... Meu Deus. Ixi. Essa velha vai levantar mano. Caramba tia. Quem fez isso com você? Calma. Já tinha esse cara pendurado ali quando eu vim aqui antes. Ai. Filhos da puta. Ah. É que são duas células trancadas. Ah. Por isso que abro inventário. Porque a interagem com ele tem que ir. Ah. Entendi. Que pariu mano. Aqui ó. Esse é o sangue. É isso que eu preciso. Ah. Um lockpick. Ok. Bom. Vamos abrir a outra. Meu Deus. Mano. Tem bicho dessa... Fudeu. Como vai embora? Fudeu. Ele tá muito lá ó. Calma. Eu vou entrar aqui rápido. Aí eu vou abrir aqui e esse bicho... Esse cara vai... Mano. Esse bicho tá vindo cara. Sério que não tem nada aqui? É só pra eu vir aqui e ter um pesadelo. Mano. Eu tô com medo agora. Será que se eu... Será que eu consigo abrir a minha cela agora com esse lockpick? Eu acho que não. Mas eu vou tentar. Porque ele nem dava pra interagir com ela né. Então provavelmente não dá pra usar lockpick né. Não dá. É até bom porque eu acho que o bicho tá pra lá véi. Acho que o lockpick é só pra aquela porta lá que eu tenho que continuar. Qual que era a instrução mesmo? Calma. Eu tenho que... Não é... Essa porta eu posso passar né. Search for the thing you need to escape. É, eu já tenho. Eu tô escondido no... No blood. Ok. Uma vez que eu sair da dungeon... Você vai se encontrar numa... Numa sala. E aí a porta não vai te levar pra salvação. A luz vai me levar pro caminho correto. É isso. Tá bom. Mano, mas esse bicho ele tá... Beleza. Calma. A porta... A luz vai me levar pra salvação? Ué. Mas só tem uma... Calma. Agora eu já não sei. Eu não sei. Isso aqui ele conta como uma porta? Isso não é uma porta. Isso é uma passagem. Não tenho muita opção. Eu só posso ir pra frente o jogo. Eu não tenho muita opção. Vou me mantendo na luz. Mas eu só tenho um caminho. Não tenho. Não tem outro caminho ó. Tem que ir por aqui mesmo. Fudeu. Tinha uma madame ali. Vocês viram a cabeça de madame que parecia? Ah, acho que é aqui ó. Beleza. Tem um bicho dormindo aqui. Olha, tá roncando. Tá. Dance macabre. This thing so bad. É. Ué. Mas só tem a porta, cara. E agora? Não. Não. Calma. 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 E se eu voltar? Porque aquela hora quando eu voltei mudou as coisas, né? Quer dizer, não é que mudou. Mas o bicho começou a atacar. De repente o cenário vai mudar. Eu tô seguindo a luz. Não mudou nada. Tá tudo igual. Tudo igual. Eu só tenho aquela porta pra ir então, mano. Eu só tenho essa porta. Tem alguma passagem escondida que eu não vi? Ah, aqui. Mas aqui? Pode ser aqui. Ó a luz. Vai me levar pra salvação. Então. Beleza. Passamos. E agora? Ah. Calma. Essa é a escada? Será que essa já é a escada? Eu já não sei mais onde eu tô no puzzle. É... Não se grave a escada. A escada é 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 a escada. Ok. Ah, aqui. Aqui é o bico sem saída. Uma maneira escondida de prosseguir. É isso. Aí encontrei a escada. Exato. O único caminho é pra cima. Mas cuidado. Não deixem eles verem você. É agora. É agora. Eu acho que stealth é comigo mesmo, vagabundo. A escada é a escada, na real. Olha. Olha. Tá manchando a parede. Isso. Tá mijando? Deixa eu examinar. É... 9 de junho de 1958. Olha só. Época da infância do colono, gente. Foi o meu primeiro dia de trabalho no castelo hoje. Ah... Eu fiquei mais chocado de ver os... Os mestres da casa, né? Os donos da casa... Que os donos da casa eram todas mulheres. Olha só. Ah... Senhora... E as suas filhas eram muito... Eu não sei o que é adamante. Não sei. Mas ele tava surpreso que só tinha mulheres. Não sei se elas eram casadas. Aí eu já não sei, gente. Mas se tinha filha, né? Mas por isso que eu falei que era uma madame. Não falei que era uma cabeça de madame? Era essa aí, ó. Era a mistress. É a senhoria lá. É, vagabundo. Certeza. Certeza. 23 de junho de 1958. Já fazem duas semanas desde que eu comecei a trabalhar no castelo. E eu estou com um pouco de medo. Ah... Uma outra... Empregada, né? A dela. Fez um erro. E a senhora Daniela. Bateu na cara dela. Bateu não, né? Cortou a cara dela com uma faca, vagabundo. Deu na cara dela com a faca. E de noite, eu posso ouvir uns barulhos. Como se tivessem fantasmas pelos corredores. Eu quero ir pra casa. 8 de julho de 1958. Eu não sei o que fazer. As jovens senhoras estavam reclamando que estava muito quente. E Stuffy também não sei o que é. Durante o jantar. Então eu abri a janela. E... Just... Just... Só um pouquinho. E aí eles falaram... Elas começaram a gritar. Fecha! Fecha agora! Todas. Todas de uma vez começaram a gritar isso. Ahn... E ele agora está com medo. E que ele pode ser levado pra uma cela. Pra nunca mais ser vista de novo. Na verdade é ela, né? Ahn... E ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Bom, pelo visto só pode mulher aqui. É isso. Não pode abrir a janela, gente. Tem que passar calor mesmo. E é um castelo isso aqui, inclusive. Mas eu falei que era uma cabeça de madame. Gente, ela está mijando até agora. Ok. Cheguei aqui. Suaveira. Ó... Aqui já é a mansão. Já é o castelo. É agora que eu não posso ser visto. Eu acho que eu vi. Caralho, bonito. Bonito. Coisa de baleia isso aqui. Olha! Móveis de baleia. Tudo baleia. Tudo baleia. Olha. Olha... O colar. Porra... Roubamos. Fudeu. Entra no armário. Não dá. Mano, a partir daqui eu não tenho mais instruções Eu não sei o que fazer Ó, minha única saída acho que é por aqui, né A porra Eu saio abrindo Madre Deixei alguma coisa aqui pra trás, não, né Passou, passou, madame, madame, passou uma madame Deu Tá Tem um movimento Olha o tamanho desse lustre, cara Ok Mano, aquela madame passou pra cá, velho Olha, ah não, nossa senhora Achei que tinha visto um corpo pendurado ali Era uma mesinha Ah, ele vai dar ruim Eita, olha essa porta Olha essa porta Aí é onde rola os rituais, certeza Tá, mas vou ter que dar uma olhada desse outro lado aqui primeiro Olha, será que essa é a madame Moore? Entra aqui Olha, pelo tamanho desse castelo, você pode apostar Você pode apostar que a gente vai andar muito nessa mansão, nesse castelo aqui Quando o jogo sair de verdade Ah, será que aqui eu uso o colar? One eye is just an empty socket Ah, não é não É outra coisa que eu tenho que olhar Que eu vou usar aqui Ok, então tem mais a se explorar Tem mais a procurar Ah, dá pra descer aqui, né É aqui que mora o perigo, filhos Calma Veio dali Veio dali, cara Naquela porta Você vai entrar numa porta que tá com uma risada maléfica de bruxa? Não vai, né? Essas são tipo as roupas que eu tô vestindo Olha aí, queimaram as roupas Candidatas Irina, Mihaela, Lois Rejeitadas Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana e Gabriela Caramba Com a mulher mesmo Eita Caralho, elas bebem sangue, mano Olha Tem nada pra examinar Além disso Ah, eu vou primeiro nessa porta aqui, né Que não teve a risada Olha essa foto Nossa, não lembra um pouco a A área lá do Resident Evil 7 A vibe pelo menos parece Abriu Ah, é a sala de jantar Olha, tá frio pra cacete Ih, a janela tá aberta, gente Ai meu Deus Posso só aumentar a sensibilidade um pouquinho Porque tá me incomodando essa velocidade de lentismo pra virar a câmera Pronto Calma, ficou forte demais Melhorou Tá que não abre Olha, um anel Ah, é o olho O anel de olho Maroon 5 Ing Ing É só isso Bonita essa taça É coisa de baleia também, hein Vou fechar as gavetas, né Pra ninguém saber que eu passei Eu tô com medo de chegar perto da janela, cara Ih Ih Será que dá pra usar o lockpick aqui? Deixa eu examinar o jogo Ah, não dá mais pra usar o lockpick Já foi Ah, isso aqui eu devo ter que voltar aqui depois, então Olha, tá um puta inverno Bom, ok Temos Agora eu vou voltar aqui Vai ter alguma coisa diferente Tem um outro passo, olha Tem alguém descendo Ah, pararam Eu não fui ali na porta principal, né, mano Pra ver se tem alguma interação Não tem nada E tem que vir aqui ainda, né Tem que ver se aqui abre Aqui, né Ai Tá que pariu Caraca Caraca, Japa Fizeram um jogo ambientado na sua casa Rayapog Ah, atendi Porra, queria eu morar num castelo desse Cheio de mulheres, inclusive Se bem que essas mulheres aqui Não sei não, viu É, tá trancado aqui Bom, então acho que é só lá em cima agora Ainda nem sei se elas são casadas Bom, só tinha essa aqui, né, pra ir O resto eu já olhei e tudo não abre Aqui Não posso usar da forma que ele tá Ué Ah, tem que soltar o olho Ok É, faz sentido, né Olha que bagulho nojento Ok Ok Ah, achei que ia me dar um jump scare Eu já tava preparado já, filhos Vixe As técnicas de fazer vinho do castelo Dimitresco Podem ser Traçadas Desde o século XV Muito tempo antes de terem os ocupantes atuais do castelo Alcina Dimitresco Usou esse lendário, porém Essa lendária, porém peculiar técnica Para Enriquecer O sabor A intensidade do sabor do vinho E fez alguma coisa Não sei o que De boquete O seu O seu melhor De todos É o Sanguis Virginis Significa Sangue Da Da Maiden, né Da Do nome da demo, né Da Maiden seria tipo Não sei se é Não é empregada Mas é tipo É, exato Virgem Não, não é virgem É, mais donzela Eu acho Exatamente É mais donzela Exatamente É tipo uma Talvez seja aquela da foto Inclusive É, não sei se é dama Mas é Eu acho que é mais donzela A palavra é certa Deve ser aquela mulher da foto Que eu achei que era A A cabeça de De madame Ele é mantido Num Numa Garrafa Especial Decorada com Flores de prata Aqui, ó Regina Rosé Barba Barba Negra Cadê? Eu não vou poder tomar Meu Deus Olha um homem Quem será este Sortudo rapaz É a única foto de homem Que eu vi nesse lugar Mas e aí Eu só vim aqui pra isso Não vou pegar nada aqui Ah, aqui, ó Ah, olha aí Chave do Jardim Mas como é que? Onde é o jardim? No jardim não O pátio Mas onde é o pátio? Será que é a porta principal? Ou é aquela porta lá? Nossa, aquela porta lá Vai dar no jardim É verdade Faz sentido, né? Porque eu vi pela janela O jardim lá É verdade Então vai ser uma parte externa Nossa, eu vou sair naquele frio De menos 10, mano 20, sei lá quanto que tá Menos 30 aquilo lá, né? Puta nevasca Mas eu ainda não usei o colar, cara O que eu faço com o colar? Será que tem alguma interação Que eu perdi? Você quer um colar, amigo? Aqui, ó Essa aqui talvez seja A doida do vinho Aqui não tem nada Será que dá pra examinar o colar? Quer dizer, dá pra examinar Mas será que tem algo? Não, não tem nada É um colar de macumba Isso aqui, né, mano? Tudo bem Vou dar uma conferida pra cá de novo Mas acho que eu tô suaveiro aqui A porta Aqui foi de onde eu vim, né? Ah, mas aqui foi de onde eu vim? Ah, foi, 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 foi Tá Então vamos lá Ah, já tô até correndo já O que? Que susto, meu Deus Mano, essa me assustou de verdade Meu Deus Ela falou que tá me vigiando, cara Tá bom, parei de correr, moça Foi mal Mano, a voz pareceu que foi tipo no TS Tá ligado? Foi muito dentro da minha cabeça Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Que isso? Não Socorro Não, não, não Me solta Corre Ela me mordeu Vai, vai, vai A cabeça de madame Ela E o Wolverine Thanks for playing Through our visual showcase Nossa, então não deu certo Ela não conseguiu escapar Coitada da nossa Coitada da nossa personagem Que a gente nem sabe o nome Deve ser um daqueles nomes que a gente leu lá E o colar, então? Não sei o colar, cara Nossa, acabou É, meia horinha de demo Da hora, da hora Tá bonito o jogo Tá bonito Tá com a vibe terror Que bruxa gostosa do caralho Ai, ela era grande essa aí, hein Porra, ela era muito grande Ai, da hora Da hora Jogaremos Jogaremos Resident Evil Village Ou Resident Evil 8 No dia 7 de maio Meus amigos Tchau Tchau